Eu quero lhe fazer um convite especial para você, que no próximo dia 20 de julho nós estaremos inaugurando mais uma igreja evangélica Sembra de Deus Ministério no Ipiranga, desta vez na cidade de Muzambi. A igreja vai ficar na rua Cristóvão Colombo 591, no bairro Barra Funda. E você, morador de Muzambi, em toda a região, você é o nosso convidado especial a estar participando dessa grande festa, pois temos certeza que a visão que Deus está nos dando é porque naquela cidade há muito povo ainda para conhecer o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então eu convido você e toda a sua família, esteja conosco na inauguração da Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga, em Muzambi, Minas Gerais.